Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu irei fazer mais um 2 em 1, que inclusive dá para dizer assim que é seguindo o raciocínio do último vídeo que saiu Que eu reagi as duas músicas do TK Raps, que era então o Manipulo, e agora é de uma personagem que provavelmente vai estar num possível Manipulo 3 do TK Raps Ele reagi as duas músicas da Máquima, uma da Nath e outra da Tsuna, que eu estou olhando muito o Shinsomei, eu olhei o episódio 3 ontem que lançou Eu estou gostando demais, eu vou com certeza para o mangá, eu preciso ver esse mangá, eu preciso ler, hoje ou amanhã eu já começo a ler Porque, nossa, eu estou gostando tanto de Shinsomei, eu quero muito saber mais sobre a Máquima E no episódio que saiu ontem, ou anteontem, não lembro, mas no episódio 3 já, sabe, ela já parece mais misteriosa e tudo, né Ela até traz aquela questão de todo demônio tem um nome, aí que esses dias eu estava até pensando, né Por que será que ela tinha escolhido Máquima? Mas não, é o nome mesmo dela, porque ela é o demônio do controle, mas Tem um... uma coisa sim por trás Enfim, então, só das duas cantoras, eu comentei antes quais eram as cantoras? Enfim, uma música da Nath e outra da Tsuna Um detalhe, semana passada, acho que foi sexta, eu também fiz um 2 em 1 de música sobre a Máquima Uma música era da Gilmates e outra da Jo Rafaela, mas eu tive que privar o vídeo Porque deu um problema na hora da edição Então, provavelmente amanhã, ou eu irei regravar, caso eu não consiga arrumar Ou ele sai o vídeo anterior, mas arrumado Mas é bem provável que eu irei regravar o mesmo vídeo Que também era uma música sobre a Máquima Por isso que eu estou comentando aqui, né Estou fazendo 2 rimas de música sobre a Máquima E o vídeo que saiu errado ali, não vi, né Daí acabou saindo bugado na versão final Também era um vídeo que eu reagi a duas músicas em uma Sobre essa personagem Que até está bem alta Inclusive, acho até que tem mais músicas da Máquima Do que do Denji, da Power e do Aki juntos Porque, tipo, tem literalmente muita gente mesmo Lançando músicas sobre a Máquima Muito mais do que músicas sobre o Denji, sobre a Power, sobre o Aki Principalmente a Power e o Aki Eu noto que eles são os mais deixados de lado Principalmente a Power mesmo, né Depois do Aki, o Denji que é o protagonista E até que tem bem poucas Bom, peraí pra pensar Talvez esteja mais sobre ele Depois que saiam mais episódios, né Mas sobre a Máquima Realmente, toda semana É tipo 2, 3 músicas sobre ela Novas sendo lançadas E provavelmente esse número só vai aumentar Conforme for saindo mais episódios Enfim Então primeiro ele reagira Demon of Control Máquima Chainsaw Man, da Nath Estou muito curioso Será que eu vou descobrir alguma coisa a mais sobre a personagem Porque prometo que eu já tenha escutado duas músicas sobre ela E ela recém, sabe Mal tem coisa dela no anime Eu acredito que eu ainda vou descobrir bastante coisas Que eu ainda não sei Eu sei que futuramente ela vai fazer um contrato com o Aki No caso o Aki Que vai fazer um contrato com ela e tudo Que ela vai matar a Power Que ela vai reviver a Power Matar de novo na frente do Denji Eu sei disso também no aniversário dele O que me deixou muito triste Porque eu fico muito pensando O que vai acontecer com a Power no futuro Eu não quero que ela fique morta Em definitivo Eu gostei muito da personagem Sendo minha favorita Junto do Denji até agora Poxa, eu não quero que a Power morra em definitivo Mas estou achando muito interessante Também a questão da máquina O pouco que eu sei sobre ela Eu já achei bem interessante Estou gostando de descobrir mais coisas sobre ela Estou gostando de ver mais a personagem E quero muito ver realmente o futuro dela O que vai acontecer Que rumo o Chainsaw Man vai tomar com ela Então eu sou muito curioso Só um detalhe que eu quero muito somar Que a Nath cite alguma coisa aqui Foi uma coisa que eu teorizei Quando eu olhava a música da Ju Que lá falava sobre ela não ter medo de escuro E eu tinha pesquisado Depois escolhi o episódio 1 e 2 de Chainsaw Man Sobre os demônios que já tinham aparecido no mangá Porque eu fiquei muito curioso Daí só li sobre os demônios E eu vi que tinha um demônio do escuro Então minha teoria Minhas duas teorias Eu vi que o demônio do escuro Ele Ela literalmente matava Só de olhar para ele As pessoas morriam E pelo que deu na música da Ju Dá muito de entender Que a A Máquina realmente é um demônio muito forte Que ela não só tem medo do escuro Como ela também não morreu para ele Isso teorizando que precisa ter medo do escuro Para que ele mate com um olhado Então não sei Do Mark cite alguma coisa mais Porque eu fiquei bem interessado mesmo naquele ponto Espero ver mais coisas sobre o demônio pistola Sobre o contrato que o Aki vai fazer com ela Porque eu já teorizei bastante sobre isso Então vamos ver Nossa letra é bastante aqui nesse início de vídeo Enfim Vamos ver em 3, 2, 1 E já Então diz pra mim Foi você que fez isso Vim pra matar Eu quero um demônio Não posso te deixar vir A não ser Que você Se torne o meu bichinho Em troca Te darei Comida E abrir Veja dentro da sua mão Você tem tantos sonhos Agora na organização E a caça Demônio Os Benji E a K-Power E a K-Power São minhas peças Bem-vindos a minha peça Beijo e me obedeça Mate o demônio, pistola E tudo que você deseja Você terá E tudo o que você deseja E tudo o que você deseja Você terá Só para no fim Eu arrancar e pular Usar o seu coração O seu coração Foi tão difícil você acreditar Que seria uma relação Mas desde no fim Eu só queria o seu coração E quem tirar o garoto das minhas mãos E eu não vou deixar Tem a pistola Você não tem munição Para me matar Poucos os seus sonhos vão sumindo Desde você sabe quem matou o seu amigo Já que você quer tanto se torna um cachorrinho Eu vou matar power, você aba no rabinho Nossa Tá me impressionando muita vibe que essa música tem Todo mundo traz uma coisa bem pesada Mas de uma maneira assim leve Surpreendentemente Tudo que você deseja Você terá Você terá Terá Só para no fim Eu arrancar Usar 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 O seu coração O seu coração Usar Só para no fim Eu arrancar E você Me fazer Com o seu coração Com o seu coração Que eu venho essa música, porque eu comentei agora mais pro final de como essa música, ela entra assim num ponto da história que é um ponto pesado, sabe aparentemente, mas a Nath ela traz assim com uma leveza o que me passa assim, muita ideia da power mesmo, sabe, porque pelo que eu já vi sobre o personagem ela vai aí se manter assim mais ou menos nesse modo, eu acredito que talvez ela se exalte um pouquinho mais, mas acabe sempre saindo com um personagem assim, mais tranquilo manter assim mais calma, sempre sabe, sempre no controle da situação, sabe e mesmo quando acontecem umas merda muito grandes, tipo ela matando a power e tipo, e acredito que a personagem provavelmente vai agir como tipo, nossa, aconteceu uma merda muito grande, tá tudo bem sabe, não vai ser algo assim que realmente abale ela, e me surpreende muito como a Nath consegue me passar muita ideia que eu tenho da personagem aqui nessa música tendo agora essa letra ali sobre o pistola, sobre o amigo do Denji que ela mata todo jeito que minha teoria é de que seja um que acabe-se um tubarão pelo que eu andei lendo na internet é tipo a power que é o infernal ou então uma possessa, tanto faz e ele também seria o infernal do tubarão o possesso do tubarão né, e pelo que eu entendi então ele faz amizade com o Denji mas a power vai matar a máquina vai matá-lo então, coisa que eu não sabia e ela então vai lutar contra o demônio pistola e depois vai matar a power na frente dos Denji você já sabia, mas foi bom ver na música né ai sei lá, eu tô muito surpreso com essa música nossa, eu tô muito surpreso mesmo de como ela me traz muito, mas muito mesmo a vibe a ideia assim do que eu tenho de como a máquina vai acabar agindo futuramente então olha, eu diria que o meu hype aumentou muito mais essa música foi ótima ótima, ótima e sabe o que mais me surpreende? ela não usa o título em nenhum momento isso é um ponto que eu posso considerar como não sei nem se ela pode considerar como negativo é porque ela não entra na questão da é que eu tô toda hora pra falar power mas não é a power que eu quero falar eu confundo muitas duas mas ela não traz em nenhum momento o ponto da máquina ser um demônio também e isso me surpreende eu não sei se eu considero um ponto negativo ou não porque a música tá literalmente perfeita pra mim assim não sei se talvez sei lá é que tipo, como tá de título então eu esperava que fosse citado pelo menos mas não então o único ponto mesmo que não me agrada nessa música que eu não sei sempre a minha opinião né foi justamente não ter uma mínima situação sobre o título ou só sobre o fato de ela ser um demônio eu não precisava nem trazer exatamente o demon of control ou o demônio do controle mas como diz no título que ela já é um demônio eu esperava uma explicação ali na música mas não mas fora isso a música tá literalmente ótima, ótima, ótima nossa, desculpa que música boa nossa, a música tem uma vibe tão boa ela não passa tanta vibe que a Power tem poxa, entre todas as músicas da Ajeia não antes eu falei Power agora eu ia falar Máquima mas eu quase me cortei pra falar Power eu confundo muitas duas entre todas as músicas da Máquima que eu vi não foram muitas ainda mas tem muita música da Máquima ainda pra trazer que já foram lançadas fora as que ainda vão lançar mas das 5 ou 6 que eu já escutei sobre ela essa é definitivamente minha favorita nossa, que música boa perfeita vai com certeza para a minha playlist então agora vamos ver a música da Chisuna estou muito curioso será que eu talvez teorizo mais alguma coisa até nem teorizei muito na música da Nath é porque a maioria das músicas são a maioria das coisas que ela trazia são coisas que eu já sabia mas o que ela sabia, por exemplo, era sobre ela matar aquele que possivelmente vai ser o amigo do Denji e pelo que mostrou ali na música da Nath ela vai realmente arrancar o coração dele eu tive muita impressão que ele estava meio que com o intestino enrolado no pescoço como se fosse um cachecol achei estranho, mas ok e aparentemente ele vai realmente seguir obedecendo a Máquima o Denji não, é que eu ia teorizar tipo, se talvez ele percebesse nossa, não tem merda nenhuma para eu fazer vou obedecer a ela que talvez, que ainda assim vai ser o melhor para eu viver mas, talvez ela esteja o manipulando ou controlando até porque ela é o demônio do controle não sei mas, nossa, que música essa música aí poxa então agora eu irei reagir a eu vou manipular Máquima Chinsoumen da Tsutsuna o título esse é o tipo de título que meio que já entrega assim como o Denji já entrega assim que tem coisa a mais por trás da Máquima inclusive esse título que me deu a ideia de falar lá no início do vídeo que tipo provavelmente a Máquima seria uma das personagens escolhidas para a próxima música do Então Manipulo do TK Raps que foi o vídeo que saiu antes desse que eu reagi as duas músicas dele de Então Manipulo e a Máquima é uma personagem que encaixa muito bem com esse tipo de tema hein poxa ai, estou muito cheio aqui para essa música eu estou sei lá eu ainda estou muito nossa uau sabe poxa, a música da Nath foi realmente muito boa então vamos ver essa aqui da Tsutsuna essa aqui é a mais rapidinha o vídeo dela tem menos de 3 minutos né vamos ver o que ela vai trazer aqui será que eu vou teorizar mais será que eu vou descobrir alguma grande coisa não sei porque eu até conheço bastante relativamente bastante sobre a Máquima mas como eu falei sempre tem coisa sempre tem coisas a mais no caso para que eu possa descobrir então vamos ver em 3, 2, 1 e já para cumprir o meu desejo inferiores eu irei usar deixa e não se esqueça tudo que você quiser eu irei te dar mas tudo na sua vida tem um preço o meu canzinho você terá que se tomar e tem que me obedecer e fazer tudo que eu te mandar como assim eu posso usar mais teorizando Eu sei que é difícil de me odiar Sobra pra não dá pra comparar Tantos e pacas que me devorar Fica tranquilo que eu vou recalar E eu quem matei a power e aí vai chorar Sou uma que massa Eu demoro pra te curar Porque essa questão tem uma parte que eu levo É muito legal Tô sempre no controle Faça o que eu disser Está em minhas mãos Uma pena que os esforços for e vão Na força de tantas armas Só eu que encosto E esse mundo inteiro Eu vou manipular Na força de tantas armas Só eu que posso restar E esse mundo inteiro A máquina direto só Ok Deixa eu saber te acabar Ok Enfim Eu gostei bastante dessa música também Também vai parar o meu apelete de músicas favoritas Mas uma coisa que eu já preciso teorizar É que ela traz ali no refrão Que Todas as armas do que elas seriam delas Eu fico pensando A máquina vai mandar o Denji lutar contra o demônio pistola E pelo que eu vi na música da Nat Ela também lutaria com o demônio pistola E eu sei que o Denji vai lutar com o demônio bomba Que eu andei lendo Então Será que Minha teoria sobre a máquina Ela tem algum objetivo Muito grande É porque ela traz A Tsona atrás Que é nessa música Que ela vai manipular o mundo inteiro Coisa que eu ainda não tinha visto Nenhuma música dela Que a ideia da personagem Seja manipular o mundo inteiro Então descobri agora Mas acredito que ainda tem Algum ponto por trás Ou não Porque talvez Como ela seja o demônio do controle Talvez meio que seja Um instinto dela Manipular tudo e todos Então talvez ela esteja fazendo isso Mas por instinto mesmo Não É pouco provável Por mais que seja possível Enfim Não Mas por que ela gostaria de ter Todas as armas As armas que eu acho que ela se refira Seja a controlar Aqueles que São Como o Denji Meio humano Meio demônio Mas que representam armas Como a motosserra A pistola A bomba A espada Eu sei que tem um demônio De espada E sem como o Denji Ele tem uma espada Em cada braço Uma na cabeça Será que é isso? Por isso que eu acredito Que ela tem um objetivo maior Porque ela teria Só eles No comando dela Talvez porque Ela esteja muito forte Mas não o suficiente Para dominar o mundo inteiro E talvez ela Os use Os use Para Essa dicção falhou Talvez ela os use Para botar medo No mundo inteiro Enquanto ela pronuncia Vocês estão com medo deles Mas vão ter medo de mim Porque eu controlo eles Aí Todo mundo teria medo dela Medo da manipulação dela Aí Como Os demônios Ficam mais sorte Conforme o medo Dos humanos Talvez ela se tornasse O demônio Mais sorte Que na minha teoria Por mais que Pelo que eu andei lendo O que Dos demônios Que já apareceram Não apareceu um demônio Da morte Que na minha teoria Possivelmente seja o mais forte Porque Poxa Nossa Minha cara ficou Com brilho muito estranho Enfim Porque Medo da morte É uma coisa que Literalmente quase Todo mundo tem O que 99,9% As pessoas Tem medo da morte Então Possivelmente É o demônio mais forte É a minha teoria Mas talvez Ela queira usar Gente como O O Denji O demônio Da pistola O da bomba E o da espada E possivelmente Outros que apresentam Armas Para Botar medo No mundo E acabar Estudando a minha sorte Porque tipo Como eu falei Talvez ela chegue lá Sei lá Numa entrevista Eu estou com medo deles Mas vão ter medo de mim Porque eu estou manipulando eles Elas teriam O demônio mais forte Eu poderia possivelmente Matar os outros demônios Não sei Essa é a minha teoria A Tsunna não traria isso Na música Que todas as armas seriam delas E que ela quer manipular Desculpa O mundo inteiro Por nada Tem mais coisa Eu estou teorizando Mas enfim Eu gostei bastante Dessa música também Foi ótima Inclusive A voz da Tsunna Até agora Para mim Foi a que melhor cai Com a A que cai melhor Com a Máquina Eu estava quase Para falar Power Eu me confundo muito O nome das duas É porque eu demorei muito Para perceber Quem era quem Antes eu vi alguma coisa De Chainsaw Man E eu confundi muito Não sabia qual delas Era qual Para mim Ou se tinha até Mes aparentes Sei lá Nem tudo que tinha percebido Direito Ah essa é a Power Essa é a Máquina Então eu ainda confundo muito Desde que agora Eu saiba qual é qual Mas enfim O que eu estava falando Ah enfim Como a voz da Tsunna É a que eu acredito Do meu ponto de vista Seja que mais combina Mesmo com a personagem Que passa Essa vibe Que a Máquina atende Está sempre assim Calma Sempre tranquila Sabe Sempre tudo Tudo no controle Sabe A voz dela Me passa Muito nessa ideia De combinar Perfeitamente Com a Máquina E foi uma ótima música Eu gostei bastante Pude teorizar Muito Pude Achei muito legal Aquela ideia De ela falar sobre Ah sua Máquina Seu demônio particular O que caiu muito bem Porque literalmente Isso que vai acontecendo Para o Dange Coitado O Dange Olha A vida do Dange É uma merda Poxa É o Dange Coitado A gente Fica com pena No personagem Mas poxa Eu estou gostando Muito da Máquina E as coisas Que eu pude teorizar A partir dessa música Já me deixaram Bem mais Tipo Interessado Na personagem Quero muito ver O futuro dela Quero muito saber Que tem coisa mais Tem muito mais coisa Por trás da Máquina Eu quero muito descobrir Por isso que eu vou começar A ver o mangá Eu preciso saber Eu preciso Eu não posso Eu preciso saber A personagem me despertou Uma curiosidade E essa música Então foi essa música Que me fez ficar com uma curiosidade Porque agora eu comecei a teorizar Porque ela queira as armas E possivelmente seja o demônio das armas E porque ela quer justamente manipular o mundo todo Assim como eu acho que possivelmente Seja por uma questão de instinto Até porque ela é o demônio do controle Talvez a ideia dela O instinto do lance De controlar todo mundo Ainda assim eu acho que seria Bem pouco provável Mas também não é impossível Então talvez ela realmente Acabe fazendo isso por instinto Mas ainda assim eu acho muito improvável Então ela tem algum objetivo maior Que minha ideia seria Que ela derrote o Que atualmente seria O demônio mais forte Que possivelmente seria O demônio da morte Porque é uma teoria também minha Porque a grande maioria das pessoas Tem medo da morte Então o demônio da morte Seria o demônio mais forte Porque é uma das coisas Que as pessoas mais tem medo Mas ainda assim eu acho muito improvável Que também seja isso Espero que falte alguma coisa Para eu poder criar uma teoria Mais consistente Que eu realmente pensei Olha eu acho que é isso sim Que vai acontecer Então eu estou pensando Em várias teorias ao mesmo tempo Mas que nenhuma Pareça ser o que realmente Vai acontecer E eu estou muito interessado Em saber agora O resto dessa versão Eu preciso muito saber Essas duas músicas Me despertaram em curiosidade Mas essa da Tsuna aqui Que me permitiu teorizar assim Para eu ficar com esse nível De curiosidade Eu até comentei outro dia Num outro vídeo Até de quando eu rei Já outras músicas Sobre a máquina De que Tinsomei é um anime Que eu estou extremamente interessado É um anime Que os personagens Me despertam muita curiosidade Denji, Aki, Power, Máquima Qualquer outro que apareça Eu estou realmente gostando Muito de Tinsomei Nossa Eu ficava Nossa Eu tenho muito tempo Que eu não ficava tão hypado Para um anime assim Quanto eu estou com Tinsomei Nossa As duas músicas Não parei De músicas favoritas Enfim Então o vídeo foi E esse link do vídeo original Estará aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tinsomei Tinsomei